Por que não ser com os protagonistas? É tão fácil ser bom, por que não ser? Miguel, o agricultor. Pedro, o menino travesso. Marcos, o garoto bom. Muito bem. Agora sim. Vamos lá, pessoal. Pronto. Vamos lá. Acerca essas cadeiras para mim de outro corredor aí, por favor, Ana. Pujem a beleza. Deixa o corredor bem livre. Vai até para filmar para ficar bonitinho. O pessoal não fala que está desativizador, né? Vamos lá. Pronto. Agora sim. Mais um pouquinho essa aí, Ana. Está do seu lado aí. Para cá. Aí isso. Puxa mais. Aí isso. Vamos lá. Pessoal, e agora com vocês a peça. É tão fácil ser bom. Por que não ser? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto